Eu sou o peão de estância E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e pão chimarrão Andando o trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Churrasco e pão chimarrão Andando o trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que eu aprendi A dançar do que é bom A tocar minha cordona Cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugiu do perigo O meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e pão chimarrão Andando o trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco e pão chimarrão Andando o trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Caúcho prepara o teu garçom Arrança e teu arrança Você é bom assadouro Gaúcho afia e esfora Pra montar em pleno Você é bom do maduro Gaúcho que gosta de festa Pra se divertir Não escolha o dia Lhe convido pra ir no pandeiro Que tem no rodeio Lá em vacaria Vai ter o gineitinho Da torneio Da laço Concurso Da trova E também sapateio Venho pro gaiteiro Da lé Como tô Tocando e cantando Lá estou no meio E eu também vou lá Prova Caria Verás-lhe Nas prendas Que tem no rodeio E eu também vou lá Prova Caria Verás-lhe Nas prendas Que tem no rodeio Que tem no rodeio